Música Bom dia, estamos iniciando mais um fast food SS com edição E hoje o prato do mês vai ser prazer Os ingredientes são massa de lasanha, queijo nalado, queijo prato, presunto Daí pro molho branco vai ser usado maizena, sal e leite E também temos a carne que nós já fizemos em casa pra adiantar Daí só dá uma esquentada nela pra ela soltar um pouco do molho Daí vocês vão ver Música Mas é o seguinte, bota um tanto ali e o coco tem que ser colocado no copo Pra diluir a maizena São três colheres de maizena e uma de margarina Coloca a margarina e deixe, tá até dissolvendo E deixa diluir a margarina junto com o leite, não é esquentado E aqui está a maizena diluída E a maizena diluída E a maizena diluída Tem que esperar Tem que esperar o leite perver e deixe que coloque mais ele E agora, quando o leite perver e deixe que coloque mais ele E deixa diluar ponto E mexe até diluar ponto Bom, vai melhorar Não, vai melhorar Fala alguma coisa aí agora você vai mexendo até dar o ponto você não pode deixar ficar muito grossa e nem muito mole senão não é bom você não compra não pode ficar atrapalhando a gravação agora o molho já está pronto ele não está nem muito duro nem muito mole agora vamos esquentar a carne moída ela só está um pouco da água vai ficar um pouquinho mais de água ela vai ficar bem molhadinha para não grudar a massa no fundo agora o molho já está bem quente bem aguadinho e está na hora da montagem agora estamos na hora da montagem a primeira camada é de carne e depois é de molho branco carne e molho branco você pode colocar a carne e um pouco de molho branco dá uma misturada com os dois e aí coloque uma camada de massa mas vai de que? não, de massa era massa e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.